Está se aproximando os dias dos Jogos Escolares Parnaibanos e a Secretaria de Juventude e Esportes de Parnaíba se reuniu hoje com os representantes das escolas que irão participar do evento, que já está na sua 38ª edição. Essa reunião inicial é sobre as inscrições que as escolas já fizeram. Hoje nós estamos recebendo as fichas de inscrições para as modalidades e categorias. Existem sempre esses detalhes. Existem alguns questionamentos sobre o evento, o que aconteceu no ano passado de bom e de ruim, que a gente questiona na própria reunião, para que nós, esse ano, possamos corrigir e nós possamos realizar esses Jogos em 2012 com sucesso. Os Jogos Escolares são realizados com os alunos do ensino fundamental, menor, maior e médio e superior, sendo que o ensino superior, no caso da universidade, participa da categoria adulta. E as demais participam nas categorias mirim, infantil, infantil e juvenil. Todas as escolas de Parnaíba podem participar do evento, até mesmo as que não receberam o convite da Prefeitura em nome da Secretaria de Esportes. Algumas escolas que não receberam o convite por não terem participado dos anos anteriores, se tiver interesse, pode procurar a Secretaria de Esportes de 8h a 1h da tarde, que nós estaremos aqui recebendo as inscrições, que no dia 27, quarta-feira, nós vamos fazer o sorteio, aí sim, depois do sorteio, está fechado as inscrições dos Jogos. Os Jogos terão seu início no dia 14 de agosto, certo? No dia da Parnaíba, na Universidade da Cidade. E os Jogos desse ano poderão ter abertura lá no Centro Cívico. É um momento em que vai ter o arteamento de bandeiras e oficializando os Jogos de 2012. Essa é uma oportunidade para as escolas descobrirem os talentos esportivos dos seus alunos. A competição terá das mais diversas modalidades. Futsal, futebol de campo, vôlei, handbol e basquete, tanto masculino e feminino.